Teria passado a vida atormentado e sozinho Se os sonhos me não viessem mostrar qual é o caminho Umas vezes som de noite, outras em pleno de sol Com relâmpagos saltados ou vagar de caracol Quem os manda não sei eu Se o nada quer tudo à vida Ou se eu os finjo a mim mesmo Para ser sem que decida